Música Essa torcida, nosso amor Nós voltamos para hoje, a gente nunca devia ter saído Foi um ano difícil, com muita luta Mas estamos aí, com o Val 2017 Trabalhando com muita humildade Respeitando todas as escolhas irmãs Música Música Nós superamos várias adversidades Sem quadra, mas chegamos lá E hoje a festa é lá no alto da colina Muito obrigado Música